A gente fala agora sobre saúde, porque a venda de medicamentos para tratar doenças mentais, gente, vem crescendo no país. Em Três Lagoas, o número de pacientes atendidos na rede municipal de saúde para tratar esses problemas é preocupante. A gente acompanha agora a reportagem do Sidney Cardoso sobre este assunto. A Jéssica toma medicamentos para ansiedade desde os 23 anos. Ela conta que os remédios fazem parte de um tratamento médico contínuo e desenvolveu as crises em alguns momentos de pressão. Desenvolvimento da gente, 23 anos, eu estava ali na faculdade, trabalhando. Então assim, a correria mesmo do dia a dia mesmo, a nossa responsabilidade do dia a dia que vai sobrecarregando, que acaba causando mesmo ansiedade. É respirar e tentar manter a calma, ficar mais quietinha, parar um pouquinho, diminuir o dia a dia, aquela correria. Então a gente tem que tentar parar um pouquinho, respirar e ficar mais calma. O tratamento é feito com remédios como o Prozac, que tem como princípio ativo o cloridrato de floxetina, para uso durante o dia. E também o Loredron, que tem como princípio ativo o cloridrato de trazodona, para uso durante a noite, por causar um pouco de insônia. A busca dos brasileiros por medicamentos para tratar a saúde mental aumentou, segundo o levantamento da eFarma, uma das principais startups de base tecnológica que atuam na área da saúde no país. De acordo com o levantamento, a venda de medicamentos para doenças mentais cresceu 88,4% em 2023. Remédios para tratar a depressão foram os que mais foram adquiridos, com 73,34%. Em seguida, remédios para ansiedade e síndrome do pânico. Os medicamentos que auxiliam contra a ansiedade são chamados de ansiolíticos. A venda desses medicamentos aumentou em Três Lagoas, como conta a farmacêutica Vânia Negrão. A demanda de ansiolíticos tem crescido bastante, numa faixa etária de crianças, hoje também estão tomando, e vai até os adultos, por causa da rotina, e cresceu bastante, tipo uns 60%. Mas qual é o público que mais procura esse tipo de medicamento? Os adultos, né? Que são geralmente mais a classe, hoje as mulheres, mas os homens também já estão procurando bastante. Em pauta está a cetralina, a fluxetina e o desvê. São os mais procurados hoje em dia para a ansiedade. Entre os medicamentos mais comercializados em 2023 estão a cetralina, a fluxetina e o clonazerpam, que estão disponíveis na rede pública ou privada a custo baixo. Mas é importante lembrar dos efeitos colaterais que esses remédios causam, como explica o médico Vinícius Neves. É importante a pessoa saber que os efeitos colaterais são muitos que podem acontecer. Não é porque existe uma lista muito grande de efeitos colaterais que vão necessariamente acontecer com a pessoa. No começo do uso dessas medicações, todas elas costumam levar um tempo para fazer um efeito positivo. Normalmente são efeitos colaterais que acontecem no começo, mas às vezes pode ter muita sonolência, irritabilidade, pode ter algumas alterações de humor, pode ter problema com insônia também, efeito colateral contrário, às vezes uma sensação de fraqueza, perda de libido, pode ter emagrecimento, pode ajudar a engordar também. Então são os efeitos colaterais um pouco mais comuns, dores de cabeça. Isso um pouco mais a curto prazo. Aqueles que são os tais da preta, que a gente fala, a longo prazo eles costumam causar também muita perda de atenção, perda de foco e principalmente perda de memória. Em Três Lagoas, o número de tratamento de pacientes com doenças mentais aumentou nos últimos anos. No ano passado, foram realizados 24.242 atendimentos na rede de atenção psicossocial do município, individuais e em grupos, de serviços como consultas, terapias, oficinas e acolhimentos. A psicóloga Jordana Barbosa, que atende no Ambulatório de Saúde Mental de Três Lagoas, pontua que a demanda cresce a cada ano. Nós observamos hoje em Três Lagoas um aumento na demanda dos casos em saúde mental, assim como um aumento da gravidade também. De forma geral, a gente pode usar o antes pandemia e o pós pandemia para marcar isso. E a gente está tendo um aumento muito grande no número de encaminhamentos para atendimento na rede. São os transtornos relacionados à ansiedade e os tipos de depressão, começando em uma depressão leve, seguindo até para uma depressão profunda, são os que a gente mais recebe. Temos também transtornos graves que são recebidos no CAPS, percebemos também um aumento nas pessoas com ideação suicida e também com planejamento. A psicóloga explica ainda como os medicamentos agem no corpo e chama atenção para o uso abusivo dos remédios. Realmente aumentou bastante o uso, porque a medicação, a gente tem essa... O efeito dela é mais rápido do que uma terapia. Por mais que ela demore um pouco para agir no organismo e alcançar o objetivo que o médico, que o psiquiatra ou o clínico espera, mas ela tem um efeito mais imediato do que uma psicoterapia, que é a outra forma de tratar os problemas em saúde mental. Todo e qualquer tipo de medicação usado fora da prescrição médica, ele faz mal. Ele pode te levar a uma dependência. Hoje nós temos no CAPS, onde a gente trata... No CAPS-AD, onde a gente trata vícios, pessoas que fazem o uso problemático de medicação, que não vivem mais sem a medicação. Então é muito importante seguir a prescrição que o médico passa, né? A gente brinca com os pacientes que não façam uso de medicação igual o antibiótico. Tomei cinco dias, era para tomar sete, estou bem, eu paro. Ou eu tomar mais para ficar melhor ainda. Não é assim que funciona. Vale ressaltar ainda que os pacientes podem contar com o apoio da Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas, que disponibiliza tratamento para esses tipos de problemas. Para aqueles que são mais comuns, a pessoa pode procurar a unidade básica de saúde, que os médicos conseguem tratar isso daí. Então a gente fala dos mais comuns, que é uma ansiedade leve a moderada, uma depressão leve a moderada. Com a medicação disponível na unidade de saúde mais de apoio do profissional, é possível tratar. Existem também os CAPS, existem também atendimento psiquiátrico, existe também medicação de alto custo. Em alguns casos são necessárias algumas medicações um pouco mais avançadas. Além também daquilo que, do ponto de vista de tratamento de profissional, que é o mais necessário para esses casos, que é o atendimento do psicólogo. Então no município tem psicólogos que também estão fazendo atendimento e até na rede básica de saúde, a tendência é que a gente tenha uma disponibilidade maior nos próximos meses de profissionais da psicologia, que são fundamentais para fazer o tratamento desse problema de saúde mental. Obrigado.